Como funciona um hub de soluções financeiras? Você já ouviu falar que o ativo mais valioso é o tempo, não é? Sendo assim, quando a gente consegue economizar algum tempo, a gente de fato está preservando o que é de mais valioso. Foi nesse contexto que o conceito de hub ganhou força. Mais tempo e mais eficiência serão sempre bem-vindos em qualquer situação da vida. Antes de te explicar melhor, já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado sempre que a gente publicar um novo conteúdo. Um hub de negócios é um modelo inovador e disruptivo que propicia a prestação de múltiplos serviços com poder de escala por meio de um grupo de empresas. Isso tudo com um elevado nível de qualidade, segurança, performance, disponibilidade e com redução significativa do esforço de todos os provedores e consumidores dos serviços que fazem parte desse hub. Imagina fazer parte de algo que resolvesse todos os seus problemas financeiros num mesmo local. Exatamente pensando nisso, em 2017 a gente fundou a Jobim como uma ideia adaptada a essa definição de hub. Criar um lugar onde poderíamos atender os objetivos e interesses financeiros dos nossos clientes. Diferentemente do atendimento de bancos tradicionais ou novas corretoras, queríamos proporcionar ao nosso cliente um local onde ele pudesse resolver todos ou pelo menos o máximo dos seus assuntos financeiros, contábeis, jurídicos em um só lugar. Depois de cinco anos atuando dessa maneira, investindo alto na qualificação de nossos profissionais e infraestrutura, a gente tem a convicção de que esse modelo veio para ficar. A busca por parceiros que nos completassem colocando todo esse arcabouço a favor do cliente, fortaleceu muito o relacionamento com o nosso principal propósito, satisfazer e encantar nosso público-alvo. O hub de soluções financeiras tem se mostrado muito eficiente, pois coloca à disposição do cliente uma série de especialistas para dialogar com ele em cada momento de sua vida. Especialistas jurídicos, contábeis, de seguros, de investimentos em renda variável, renda fixa, investimentos internacionais, câmbio, pessoa jurídica, enfim. Na Jobim, diversas são as conversas que nos deparamos, desde questões tributárias até sucessórias que impactam nas sugestões que daríamos para a gestão desse patrimônio. Nesse momento, a gente precisa envolver a área competente do hub para achar as melhores soluções. Na Jobim, somos o que chamamos de one-stop-shop para o nosso cliente. Chegou aqui e pronto, não precisa mais procurar outro lugar. Sua vida financeira num único lugar tratada com qualidade, segurança e performance. Tudo para simplificar o seu universo financeiro e gerar perenidade ao seu patrimônio. Se você quer saber mais sobre como funciona um hub, acesse nosso site ou entre em contato com a gente. Será um prazer te atender.